Eu sou do Brasil, eu sou cantor no Brasil e... essa é a minha música, Ais eu te pego para todos para dançar, ok? Vamos lá, vamos lá! Simbora? Vai! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sábado na balada A galera começou a dançar Eu sou uma menina mais linda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, nossa, hein? Assim você me mata, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, 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 se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ei, 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 ei Ai, ai, se eu te pego 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 Ai, 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 sei Ai, 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 sei Senão porque você me mata Ai, 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 ai Everybody dance! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem! Que delícia, hein? Ai, se eu te pego